Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Ou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sorrir Hoje eu só queria voltar para o teu mundo Ficar contigo, sou sentado e mudo É que às vezes eu estou estressado e burro Mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo E hoje não quero saber de estudo Hoje tudo o que me interessa és tu Mas vou falhar contigo por não ser perfeito Porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa Comparar com tu Para até viver mais que grave E esses filhos só me deixam irritar E escarroquinhas na fila para tirar foto Fazem-me lembrar de ti e o pai fica todo no lado E perguntaram se eu comprei a caçadeira Porque eu tenho uma princesa ainda por cima Era a primeira, só se for para tirar para o ar A boa é só para avisar Mas com a felicidade Mas da mais pura e verdade Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim E você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sorri Isto é daquele apoio que não tem distância Só dor no peito, importância e substância O engraçado é saber que o que me cansa É estar tão libertado para voar Pois vira ansiedade Dizer o que é para sempre Nem com raro compromisso Pare e pense e agradeço a tua mãe por isso Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil Mas tu és linda e por favor nunca duvides disso Um dia eu levo-te ao altar Agora eu não pense nisso porque ainda não é hora Quem manda na tua vida mas se eu não me respeitar Vou-lhe explicar, tem que salva fora Só quer ser um pai e não desiludir Sei que não vai ser fácil, mas o que você não conseguiu Quando não me quiseres para celebrar eu vou sorrir daqui Quando for passagem eu me esqueço que eu estou caro de ti Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Ou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até longe Senhoras e senhores do coração Muito obrigado Um aplauso para vocês Obrigado 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 Quem é que conseguia cantar esta música connosco para não vamos para cima Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Vou com você ter um dia aqui Para servir o meu coração Eu só quero ver você sorrir Se existe hoje, mais uma, mais alto, pode desafinar a vontade, bora aí Para servir o meu coração Eu só quero ver você sorrir Até o dia em que eu sorrir Para servir o meu coração Eu só quero ver você sorrir Até o dia em que eu sorrir Sorrir